Ex-dono de autoescola e despachante são presos por falta venda de CNHs aqui em Patos de Minas. O esquema criminoso pode ter arrecadado quase 100 mil reais. Taleta Dines volta com as informações. Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil de Patos de Minas realizou uma coletiva de imprensa para relatar sobre o êxito da Operação Infravermelho, onde foram presos um ex-dono de uma autoescola e um despachante que comercializava CNHs em Patos de Minas. Essa operação visa combater uma quadrilha atuante na região, a qual oferecia pretenso favorecimento para a obtenção de carteiras nacionais de CNH. Foi comprovado através das investigações que não havia o envolvimento de agentes públicos, mas que essas pessoas, se passando por agentes públicos, supostos agentes públicos, ofereciam benefício a pessoas humildes e, muitas vezes, idosos, se passando por funcionários públicos e exigindo valor, cobrando valores em dinheiro, que era dividido entre toda a quadrilha. Na data de hoje, foram cumpridos dois mandatos de prisão e cinco mandatos de busca e apreensão, buscando desvendar todos esses crimes. As investigações se iniciaram neste ano, em 2024. As investigações teve início em abril deste ano. A Polícia Civil relata que os alvos eram idosos e moradores da zona rural da região de Patos de Minas. E que foram diversas diligências realizadas. E a gente tem muita tranquilidade de expor hoje a lisura dessa investigação e a tranquilidade também de não ter agentes públicos envolvidos. A gente alerta a população para que não entre nessas tentativas de facilitação. Isso tudo realmente se trata de golpe e que não tente nenhuma forma de facilitar a via que é correta, a via procedimental para poder obter a Carteira Nacional de Habilitação. Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Segundo informações, os clientes pagavam o valor de seis mil reais para obter a CNH. Nós temos clientes deste grupo de outras cidades, além de Patos de Minas, dentre eles idosos, que geralmente é um chamativo a mais para essas pessoas iludirem neste golpe. Ficou, desde abril, nós identificamos pelo menos 30 pessoas que teriam adquirido CNH com este grupo. Então, é uma investigação que veio a demonstrar que, de fato, o grupo estava ludibriando, enganando as pessoas em Patos de Minas, obtendo uma vantagem ilícita, porque eles recebiam o valor comercializado da carteira, o qual era um pacote variado. E, então, além desse benefício, eles se passavam e utilizavam a nomenclatura do DETRAN de Minas Gerais como facilitador desta carteira. O delegado ressaltou que, se tiver outras vítimas, procurar a delegacia de Patos de Minas. A delegacia que é responsável pela investigação, ela fica localizada na rua Descarajás, número 461, localizada no terceiro andar. É a delegacia de crimes contra o patrimônio, porque nós estamos investigando o estelionato. Então, todas as pessoas interessadas, elas poderão procurar a delegacia para trazer qualquer informação que seja para esclarecer este grupo que vinha prometendo a venda de carteiras aqui em Patos de Minas e região. Então, elas podem vir diretamente procurar aqui, que serão atendidas pela nossa equipe.